Bom dia a todos, quero agradecer a presença Nesta manhã vamos anunciar oficialmente a parceria Vitória e Itabuna com a presença do secretário Davis Magalhães, da CETRA Presidente Fábio Motto, presidente do Itabuna, Ricardo Rodrigo Xavier Rodrigo Xavier, Ricardo era o pai, o saudoso meu amigo e o pai era João Xavier João Xavier, na minha época, grande presidente Passa a palavra para o presidente Bom dia a todos Bom dia a todos, agradecer aqui a presença de Davidson amigo pessoal e secretário de esporte do estado da Bahia agradecer a Rodrigo Xavier, presidente do Itabuna Ricardo, seu irmão, que é o padrinho dessa parceria aqui meu amigo de longas e longas datas dizer que é muito importante para o Esporte Clube Vitória essa parceria vocês sabem que há muito tempo a gente tenta levar a marca do Vitória para o interior da Bahia e não é fácil se você não tem o apoio de uma estrutura então isso aqui não é simplesmente uma parceria que vai nos beneficiar sim a Vitória vai botar seu sub-20, vai reforçar seu sub-20 para disputar a série D vai dar minutagem aos meninos estamos também atendendo ao pleito do Itabuna que estava sem condição de disputar a série D além disso, essa parceria se estende a muito mais do que isso nós vamos ter o nosso núcleo em Itabuna no espaço do Itabuna Esporte Clube que é uma área que existe lá com dois campos de futebol uma área grande que depois Rodrigo fala nós vamos ter lá o núcleo do Vitória em Itabuna que vai servir para todo o sul da Bahia uma parceria entre Vitória e Itabuna vamos criar lá a nossa primeira sede do interior da Bahia podemos dizer assim onde a gente vai montar escolinhas, vai fazer base em parceria com Itabuna, então é muito importante aquela ideia que a gente tem de interiorizar a marca do Vitória vocês sabem que a região sul sofre muita influência do sul do país lá tem muito torcedor ainda dos clubes do sul, do sudeste e a nossa ideia é da gente sedimentar a nossa bandeira lá no sul da Bahia de fortalecer a gente recebe muito pleito de pessoas de Ilhéus que quer fazer aqui teste de Itabuna, de Ubaitaba, de Gandu, de Aurelino Leal então agora esses testes de toda aquela região vão ser feitos o Vitória vai ter o Vitória em Itabuna junto com o Itabuna nós vamos ter lá funcionários do Vitória vamos ter lá pessoas do Vitória vamos ter lá uma escolinha do Vitória a gente fortalece a marca do Vitória descobre talento em toda a região do sul basta dizer que Aldair, por exemplo, saiu de lá direto para o Flamengo nem passou por aqui porque não tinha oportunidade de chegar até Salvador tem cidade do sul que é muito longe para chegar a Salvador então se as pessoas não chegam até Salvador nós vamos chegar até as pessoas vamos levar o Vitória para dentro de Itabuna vamos ter o Vitória lá dentro, dentro dessa estrutura agradecer a Davidson Magalhães que viabilizou a nossa parceria entre Vitória e Itabuna concedendo assim o espaço de Pituaçu para que a gente possa jogar lá certo, o Governo do Estado para aproveitar aqui e agradecer passar a palavra para a Davidson que eu sei que ele tem um compromisso ao tempo que agradeço Bom dia a todas e a todos presentes Fábio, amigo Fábio e Rodrigo do Itabuna e Fábio do Vitória esse é um esforço faz parte do esforço do Governo do Estado de fortalecer o futebol baiano veja o apoio que o Governo do Estado deu através aí da TVE e diversos mecanismos ao campeonato baiano que foram 51 partidas todas elas transmitidas nunca ocorreu isso na história do campeonato baiano valoriza o campeonato baiano portanto essa aqui é mais um passo no fortalecimento do futebol baiano nós temos um time do interior que por coincidência da minha cidade foi o primeiro time que eu vi jogar que é o Itabuna Esporte Clube e que não tinha condições materiais nós sabemos das dificuldades financeiras que os clubes especialmente do interior passam não tinham como disputar a Série D e aí veio essa parceria com o Vitória que eu acho muito importante que outras parcerias desse tipo surjam para fortalecer ainda mais os clubes do interior do nosso estado e nós entramos nessa parceria com exatamente a concessão do estádio Pituaçu que é um estádio público esse não é concessão a Fonte Nova é um estádio público mas é uma concessão através da PPP mas o Pituaçu serve exatamente como instrumento para fortalecer o esporte baiano e nós vamos fazer a concessão do estádio Pituaçu para que o Itabuna possa o Vitória com a camisa do Itabuna e Itabuna com o espírito do Vitória os dois possam juntos disputar em nome do futebol baiano essa Série D e quiçá possamos conquistar aí e avançar para a Série C que já é uma conquista mais importante ainda para o futebol baiano então pode contar aí com o governo do estado nosso governador Jerônimo que tem apoiado de maneira assim muito firme o esporte na Bahia bom Rodrigo em nome do Itabuna Esporte Clube eu quero ligado tá ligado tá ligado ligado aí oi oi tá ligado vai lá Rodrigo oi a Fábio Mota a toda a sua diretoria ao Tiago Moronha ao Dijal enfim a toda a diretoria pela parceria que nós estamos formando agora infelizmente tivemos um resultado negativo na primeira divisão desse ano isso nos trouxe diversas dificuldades principalmente financeiras e a nossa participação na Série D estava comprometida e claro que se a gente não participa primeiro que seria ruim para o clube não participar porque você ocupa o espaço que foi conquistado no ano anterior e você deixar de ocupar esse espaço no futebol é ruim e segundo que também pelo regulamento a gente poderia sofrer algumas punições e conversa com o Fábio ele se gostou muito disponível em nos ajudar e essa conversa evoluiu para que se formasse essa parceria envolvendo claro toda a diretoria a diretoria de base do Vitória também e o Itabuna vai estar disputando a Série D do Campeonato brasileiro com o Sub-20 reforçado com alguns atletas em breve a gente vai estar divulgando o elenco que vai estar disputando a Série D pelo Itabuna Esporte Clube em parceria com o Vitória então eu quero agradecer quero agradecer também ao secretário deles porque realmente nos deu muita força então foi muito importante nessa parceria através do apoio que o governo do estado está nos dando em... foi agora foi então voltando agradecer ao secretário Davis que foi muito importante nessa parceria o apoio que o governo do estado está nos dando na disputa no estádio de Pituassu é... o nosso mando de campo então sem dúvida nenhuma Davis muito obrigado também e a parceria que hoje se forma com o Vitória é uma parceria que não é estanque ela é uma parceria que ela vai ser duradoura não tenho dúvida é muito interessante não tenho dúvida para o Itabuna Esporte Clube Vitória mas também para o Itabuna Esporte Clube são duas marcas fortes que se unem uma marca forte do interior da Bahia e uma marca forte é... da nossa capital do nosso país que se unem para que a gente possa fazer um belo trabalho nós temos um espaço lá na nossa sede social muito bom com dois campos claro que precisa de uma revitalização e dentro dessa parceria a gente forma o núcleo do Vitória lá na nossa cidade é... da base do Vitória na nossa cidade em parceria com o nosso clube então eu não tenho dúvida que a perspectiva futura dessa parceria é evoluir e tornar o Itabuna Esporte Clube cada vez mais forte e sem dúvida nenhuma o Esporte Clube Vitória também cada vez mais forte por isso só tenho aqui em nome do Itabuna Esporte Clube agradecer e dizer que nessa série D estamos confiantes de que nós vamos fazer uma bela disputa e jogo é jogado dentro de campo quem sabe ano que vem aí a gente não pode estar também na série C do campeonato brasileiro e tenho certeza que o trabalho que está sendo feito pensando nessa nessa subida também bom antes de abrir para as perguntas não podia deixar de saudar aqui a Leões do Sul que é a torcida do Vitória em Itabuna a Vitória Amado que é a torcida do Vitória em Léus dizer a vocês aí que nós vamos ficar mais próximos nossa segunda casa está chegando em Itabuna certo estamos de portas abertas lá para Itabuna e para toda a região sul essa é a ideia de você crescer a marca Vitória no interior sem sombra de dúvida não tenho dúvida nenhuma que no nosso projeto daqui a alguns anos nós vamos ter a maioria do interior da Bahia o Vitória tem crescido muito são muitas torcidas organizadas que estão chegando ao interior da Bahia e a região onde a gente tinha uma dificuldade muito grande que é a região sul por ser uma região bem longe da nossa capital a gente viabiliza a nossa chegada com essa parceria com Itabuna ok obrigado Itabuna por receber o Vitória obrigado ao secretário Davidson Magalhães pelo apoio para viabilizar o nosso projeto aqui em Salvador estamos à disposição de vocês bom dia bom dia bom dia presidente bom dia secretário Rodrigo presidente eu queria que você desse maiores detalhes Ricardo Rodrigo também sobre a parceria já tem uma notícia que são 15 jogadores do sub-20 emprestados queria saber também sobre comissão técnica vai ser também o Laelson obrigado bom nós teremos os atletas emprestados do Vitória temos atletas que estão sendo contratados o Vitória também terá uma participação em uma competição nacional sub-23 não lembro o período mas é o brasileiro sub-23 eu acho que é setembro ou outubro que começa e esse time já vai servir de base para a preparação também para o brasileiro então seriam esses do sub-20 que estão sendo anunciados na verdade eu não tenho todos os nomes completos me parece que houve alguns equívocos ali mas muito também dos que realmente vão mas do que foi anunciado pelo menos ali na reportagem eu vi também a reportagem mas também será complementado com alguns atletas que estão sendo contratados e outros atletas que já são profissionais do Vitória que estavam emprestados estão retornando e também estarão fazendo parte do elenco então a comissão técnica será também toda aqui do Esporte Clube Vitória Laércio Lopes o nosso treinador do sub-20 é quem assume será o treinador do clube junto com toda a sua comissão do sub-20 toda a estrutura do Vitória isso e nós estaremos aqui acompanhando os jogos também presentes juntos aqui para que a gente possa ter esse acompanhamento em nome do Itabuna Esporte Clube mas sem dúvida nenhuma confiando claro em toda a equipe de trabalho que está sendo montada aqui Alex Torres boa tarde uma pergunta para os dois dirigentes no caso pensando na média e longo prazo dessa parceria caso venha a acontecer de um jogador do Itabuna acabar despontando se destacando essa parceria também visaria esse jogador estar sendo cedido ao Vitória por exemplo é evidente que sim uma parceria dupla de mão dupla a marca do Vitória é uma marca forte a gente disputa a Série A do Campeonato Brasileiro certo o Itabuna vai ceder o seu espaço dentro de uma parceria jogadores revelados lá nesse núcleo nós temos a participação do passe do Itabuna a participação de passe do Vitória é um acordo onde todo mundo celebra onde todo mundo fica bem se os jogadores destacarem por exemplo são 6 ou 7 jogadores que estão sendo contratados para junto do Sub-20 jogar com pressão do Série D todos eles se assim se destacarem evidentemente que já estão incorporados ao Vitória porque já vão ter pré-contrato com o Vitória Bom dia presidente Rodrigo e Davidson pensando também a longo prazo na parceria digamos que o Itabuna por exemplo subra para a Série A do Campeonato Baiano o Vitória continua emprestando os jogadores para o Itabuna disputar a Série A do Campeonato Baiano nós estamos formalizando um casamento aqui e casamento você sabe como é então sim é uma parceria longa duradoura a gente pretende que isso vá longe nem só revelar atletas mas ajudar o Itabuna a voltar para a Série A do Campeonato Baiano é uma parceria um casamento está sendo celebrado Alex vocês falaram de jogadores que são profissionais e que estariam sendo cedidos para o Itabuna uma das informações que teve é o Xande o atacante que está vindo ao Vitória nós vamos divulgar todos é verdade sim são seis ou sete já contratados que vão jogar pelo Itabuna e que no futuro podem jogar pelo Vitória perfeito a gente vai fazer uma só para apresentar o elenco isso são sete contratados chegaram três não é isso vamos chegar mais quatro sub-20 como o contratado são sete do sub-20 são 15 ou 16 do Vitória sim vinculados ao Vitória mas que são jogadores do Itabuna sim eles agora querem saber sobre o Vitória sobre o Vitória a gente vai marcar uma nova coletiva sobre o Vitória obrigado Rodrigo vamos lá atenção Itabuna o Vitória está chegando aí viu nossa nova casa nossa segunda casa vai ser Itabuna vamos tomar conta do Sul abraço a todos saudações ao Brunegras é isso aí